Fala galera, TV Gamers da área, eu sou o Luís, a para vocês, a continuação aqui do Code Cold War, agora aqui no Playstation 5, tá, eu ativei aqui o jogo também no Playstation 5, vou mostrar aqui para vocês, pois temos várias versões aqui do jogo, temos versão aí para o Playstation 5 que eu estou usando, Playstation 4 e também ali da versão Alfa, tá, são as três versões aqui disponíveis, então bora aqui voltar e vamos continuando aqui, nosso modo campanha. Bel, você não está com a cara boa, quer ir mesmo? Bora mano, tamo aí. Ótimo, você acabou de subir na lista de favoritos da equipe, logo depois do Lazar. Tamo ponto em informações importantes ali, uma para cada missão, formando conexões. Quero uma linha vermelha até o Perseus. Seria bom se a par que eu visse isso direto da gente, talvez deixamos algo para trás. Você conheceu ela ontem, né? Não sei, pergunta para ela. Talvez vocês tenham algo especial. Mas foco no trabalho meu. O abrigo? Eu servia aqui antes, anos atrás. Isso faz... só uns dias. Pergunta para o Lazar, para ele não tem abrigos o bastante. A gente fez uns trabalhos juntos. Gente boa, você vai gostar dele. Ele deixa tudo leve. Não desaparece. Beleza, vamos lá então, velho. Usar a quadra de evidências. Beleza, bom. Seguinte, sem escapatória. Próxima missão. Examinar evidências, tá? Temos então aqui algumas evidências. Até mostrei no último vídeo isso, se eu não me engano. Então bora aqui iniciar a missão. Beleza, Bel. Vamos voltar para o vento. A primeira vez que o Perseus apareceu no radar. Foi no final de janeiro de 68. Era uma força-tarefa conjunta CIA-SOG inserida no 3º Regimento de Fuzileiros perto de Deneck. A SOG estava lá para rastrear atividade soviética. Diziam que tinham agentes russos na região. O Perseus não tinha presença confirmada no Vietnã. Aquilo mudou em Deneck. De algum jeito, o Perseus sabia da operação Fractal. Fractal John? Aquela, com certeza, não foi bem. Saímos de Camp Hespies. É, eu nunca vou esquecer aquela merda. Ótimo. Queremos essas melórias. Nenhum detalhe é pequeno demais. Um rosto, um nono. Qualquer coisa que leve ao Perseus. Isso aí está parecendo uma agulha no parede. Num campo de parede. Talvez essa agulha está em algum lugar. Lembra, a gente tem trabalho a fazer. Bel, hora de acordar. Chegou. Beleza. Estamos aqui. No meio do nada, provavelmente. Pegar aqui já a granada. Procura uma secundária. Procura uma secundária. Acho que é a mesma, né? Eu vou ver com pistola. Que pistola é mais fácil pra... Principalmente pra... Ainda tá comigo, Bel? Ela é, mano. Principalmente pra curto alcance, né? Vale boa. Vambora, mano. Porque aquele não anda, né, velho? Boas-vindas a mais um dia na vida de Kevin Hesley. Nosso pequeno oasis no meio dessa merda esquecida por Deus. É, meio do nada, né? Comunicações. O que você fez? O que ele fez no braço, mano? Ele até pegou uma arma maior, eu acho. Mano, o gatilho desse controle, eu pensei que tava quebrado, velho. Eu tava apertando, ele fica muito rígido quando você tá com uma arma na mão. Ele não é rígido, tipo, duro. Toda hora. Não, você aperta ele até um momento, depois ele trava. Eu sei que apertar o mais forte pra ele ir. Aí eu fui lá no menu, dar uma olhada. E, mano, não. Tava normal. Então é só aqui no jogo mesmo. Mano, é sensacional. Ô, tiozão. Bora aí, ô playboyzera. Playboy da Ásia. Ei, Sims. Você sabe que ler essa merda vai te deixar cego, né? Sim. É por isso que eu quero tudo aqui. Bel, você tá com o Sims. Vocês costumam trazer o melhor um do outro. A gente tem uma nova tarefa. A BOA4, Ripcord, tá mantendo um recurso vital que o Charlie quer muito. De que tipo de recurso a gente tá falando? O tipo que cê não pergunta. Ripcord vem sofrendo pra caralho. Então é o nosso dever proteger o recurso e dar o fora. Relaxa. A gente tem suporte aéreo de combate pra essa missão. Vai ser facinho, facinho. Vamos voltar lá, tem aquela arma grande lá. Headset desligado. Pássaros, confirmar prontidão. Major 9-1 pronto pra... E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.